E aí galera, beleza? Bom dia, boa tarde ou talvez boa noite, aqui é o Manuel do Motoqueiros do Bairro É isso aí galera, hoje é sabadão né, como sempre manezinho com novidades, beleza? Eu vou trazer pra você aqui uma atividade que tá tendo aqui na Kawasaki, pessoal do céu que bacana hein, vocês vão gostar Mas antes, vamos rodar a nossa vinheta aí turma É isso aí galera, voltei, bom, nós vamos lá no videozinho de hoje, nós vamos estar na Kawasaki, beleza pessoal? Onde tá tendo um treinamento pra mulheres que compraram motos Kawasaki, que adquiriram motos da Kawasaki Que vão ter um treinamento sobre manutenção básica, pra elas terem conhecimento de que não é só pôr gasolina em andar Elas vão saber se virar com a moto, pessoal E esse evento tá sendo patrocinado pela MasterMotos, vocês vão ver que legal pessoal, vocês vão conhecer as moças E vão dar risada, porque a turma é divertida hein, pessoal é bem divertido mesmo, beleza? Então eu vou passar o vídeo aqui ó, aqui na frente, tá? Mas antes, não esqueça pessoal, você quer fazer seguro de moto, carro, bike, procura Chase Corretora de Seguros, viu galera? Procura, porque vale a pena, viu? Eles fazem a redução do custo, um valor bem pequeno, bem bacana mesmo pessoal, tá bom? É isso aí Outra coisa, que eu não posso deixar de comentar né, é, adquirem uma das nossas rifas pessoal Tá aqui nesse link, tá? Você vai adquirir o número, vai ser contemplado aí com um excelente prêmio A nossa luva já tá nos finais já, falta só alguns números pra gente já poder sortear Vai ser feito pela Loteria Federal, tá? O primeiro prêmio, os dois últimos dígitos, vai revelar o ganhador Aí eu vou entrar em contato com a pessoa, pegar os dados dela, o número, por exemplo, da luva né Ela vai escolher e eu vou mandar pra casa dela, só material de primeira, viu galera? É isso aí, agora voltando, voltando, voltando Vamos lá pra Kawasaki pessoal, vocês vão se divertir muito com esse evento Eu fiz a cobertura dele, vocês vão ter uma ideia de como que é legal isso aí, tá bom? E saber que eles, o pessoal ali da Master Motos, fez uma coisa bacana Se preocupando com o público feminino, que muitas vezes não tem aquela informação E aí acontece qualquer coisa na moto Ela fazendo um curso desse, desse tipo, mesmo sendo básico Ela vai conseguir identificar e saber conversar com as pessoas no tete a tete, tá? A pessoa vai perceber, opa, essa moça sabe o que ela tá falando É isso aí galera Então vamos lá pro treinamento pessoal, vamos conhecer lá o que é esse curso da Kawasaki Segue aí o vídeo turma E aí galera, voltei, olha aqui onde eu tô, ó Tô aqui na Kawasaki, tá vendo esse monte de moto, esse monte de garotas? Vou falar garotas porque são jovens Tá vendo ali, ó? Todo esse pessoal aqui tá aqui por um motivo muito especial Fala bom dia de novo que não pegou Bom dia! Arrê! Olha só pessoal, essa galera veio aqui pra um curso de mecânica patrocinado pela Kawasaki E o curso de mecânica batom na graxa como diz a nossa colega Fabiana Fabi É? A Fabi vai fazer o curso, né Fabi? Vou? É, tá animada Vou fazer porque eu nem sei pilotar moto Ah! Porque eu sou garupeira, mas aí eu vou aprender a pilotar também Pessoal, ninguém vai enganar mais a Fabi Nem a Fabi, nem a Vitória, a Luciana e a Camila e as demais que estão ali Que são as jovens que fizeram oi Oi Marília Marília, Simone Karine Lins E a Karine Lins Pessoal, você viu o pessoal animado aqui na Kawasaki? Elas adquiriram motos Kawasaki Não é? E aí agora o pessoal aqui vai fazer um curso pra dar as instruções pra elas de mecânica básica O que que é um filtro de ar, né? Vela da moto, engraxamento da corrente, blá 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 Elas vão saber tudo A Fabiana tá animada É isso aí galera, daqui um pouquinho eu volto turma Galera, aproveitando que eu tô aqui na Kawasaki Pra esse evento aí do batom na graxa, como diz a nossa colega Fabi Tô passando aqui pra vocês verem as motos, ó Que tem aqui no showroom da loja, tá bom? Vocês podem procurar o Rafael, tô colocando aqui embaixo, ó Aqui embaixo E também na descrição do vídeo, tá pessoal? As informações de contato, beleza? Pode entrar em contato, ó Tudo Moto 2023 Tem várias situações que você pode fazer benefício de promoções, beleza? Tem a parte também de acessórios Vocês podem falar com o Renato É isso aí galera, daqui um pouquinho eu volto turma Galera, voltei Tô aqui na oficina aqui da Kawasaki, ó Aqui vai ser feito um ministrado, treinamento lá pras garotas, né? Que vão aprender a mecânica básica E os assuntos que vão rolar aqui, da mecânica básica É mais, será sobre filtro de ar, velas de ignição, pastilhas de freio, transmissão final, kit de relação, né? Cabo do acelerador, rolamento, rodas, né? Tal, tal, limpeza de bicos, fluidos e arrefecimento Tudo isso aí que vai ser comentado Nesse treinamento Vai ser mais ou menos em torno de uma hora Então é uma situação aqui que a Kawasaki Master Motos de São José do Rio Preto Vai estar promovendo, entendeu? Em uma certa frequência Para as pessoas que adquirem moto, né? Do público feminino Daqui um pouco vai estar cheio de gente aqui galera Daqui um pouco eu volto Galera, a Simone Que vai participar do treinamento Já está querendo já levar uma Versys Preta, ó 650 Olha lá Olha lá o símbolo de É rarleira É rarleira Ela é a vazaqueira Olha quem vai vender a moto para ela aqui, ó Rapaziada, bom dia Rafinha Rafinha é o nosso parceiro Está vendo, pessoal? A gente vem aqui e a gente só se diverte, ó Ela tem uma... Deixa eu ver se eu lembro qual é o nome que a Simone tem Qual é a moto que ela tem Ela tem uma... Uma Yamaha Não Uma MT-03 Ela quer pegar uma Versys, pessoal Ó, ficou top Ficou top Põe em primeira e já acelera, Simone Daqui um pouco eu volto, turma Ô, galera A Simone já está na dúvida se é Versys ou se é Vulcan Está vendo? Ela só tem certeza que é preto Você gosta de preto, né? Ah, gente O pessoal está vendo? Aqui na Kawasaki O pessoal vai se divertindo Conhecendo as motos, está vendo? E o Rafinha dando toda atenção, ó Tchau, tchau, tchau Eu fiz você de cobaia Ela lançou o nome do evento de hoje Que é o Batão na Graxa Não é o Batão na Graxa? Será que deu a ideia pessoal? Estou filmando Eu te filmei comendo Mas ficou chique A Simone testando todas as modas Com a Vazaki Falta mais 5 só para ela acabar de testar Gente boa Fazendo uma panorâmica Galera Isso aqui é a turma do Batão na Graxa Batão na Graxa Cadê a A que deu batizou o grupo? Está lá Ela que batizou o grupo Batão na Graxa Vai começar o treinamento Viu galera? Vai começar o treinamento só para mulheres Está aqui o instrutor O Dé E o Fabinho? Flavinho Sumiu Eu não lembro o nome do meu irmão Daqui a pouco eu volto O que é o turma? O que é o turma? O turma O turma O turma Galera, aqui está sendo passado um treinamento para as moças sobre situações básicas, por exemplo, por que tem que ter uma revisão, quais são os componentes que devem ser verificados, o pessoal está passando essas instruções e eles vão passar por vários itens, passando mais informações para o pessoal, que são o público feminino, para que elas possam ter noção do que envolve ter uma moto. Não é só acelerar para o gasolina e andar, tem que cuidar. Galera, o que está acontecendo? O pessoal da Kawasaki, os mecânicos estão fazendo um treinamento para as moças, para elas terem um maior entendimento do que faz parte dos componentes de revisão de uma moto, o que é um filtro de ar. E assim eles vão passando cada item e conversando com o pessoal, o pessoal faz perguntas e vai esclarecendo as dúvidas. Então o que acontece? A Kawasaki está patrocinando esse evento para trazer um pouco mais de informações ao público feminino e pretende no futuro criar novas oportunidades de trazer novos eventos como esse. Beleza? Daqui a pouco eu volto, turma. É isso aí galera, voltei. Vocês viram aí que legal o treinamento que a Kawasaki aqui, Master Moto, proporcionou? É isso aí galera, foi feito, eu não fiquei até o fim do treinamento, porque a ideia era passar a ideia do que é a ação que a Kawasaki está patrocinando para o público feminino, que é o conhecimento básico. E ali o assunto ia discorrer em várias outras situações das motos, mas deu para vocês terem uma ideia do que está sendo falado e como é feito. Logicamente, o meu primeiro treinamento, os próximos com certeza vão ser melhores, porque aí o pessoal vai ajustando o treinamento, né, para que cada vez seja melhor. E está de parabéns aí a Kawasaki, a Master Moto pela iniciativa, muito bacana. Então eu compartilhei com vocês aqui, né, nesse vídeo, o que o pessoal aqui da Kawasaki tem feito em relação a não só vender a moto, mas também a trazer um pouco mais de informação e conhecimento, né, para essas moças aí que agora não é leiga, não é totalmente leiga, já sabe já. Vai conversar com as pessoas e o pessoal vai perceber que a mulherada está sabendo, elas estão conhecendo um pouco de moto. Gente boa, é isso aí galera. Bom, o videozinho já está ficando grande, vamos ficando por aqui turma. Até o próximo vídeo, não esqueça das nossas rifas. Fui, fechou galera.